Alô, tardezinha! Vamos simbora começar esse negócio! Puxa, terceiro tom, simbora! Cadê a galera que tem o contatinho? Ai, papai! Olha, tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azeio Até gostou dessa doida, você tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já dou pra você Oi, te liguei, deve estar na culpadinha E tudo bem, tá com outro contatinho E te liguei, deve estar na culpadinha E tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Vem, mãe, vem, vem, vai! E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Tá, 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 táffer Tipo, ó! Descente o tom! Joga iluminação! Olha, tu tá pensando na hora, econômica Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azeiro Até gostou dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, te liguei, deve estar ocupadinho E tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Manda pra sua amiga, que é Maria Santinha, hein? Olha que Maria Santinha, era bem comportadinha E não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia, o teu lobby saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou Comigo vem E Maria Santinha, virou Maria sofrerinha Com as amigas da rodinha Batendo na palma da mão E Maria Santinha, aparecendo até o chão Olha que Maria Santinha, era bem comportadinha E não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém E não ia pra baladinha Um certo dia, o teu lobby saiu da linha E foi trair Mariazinha E não ia pra baladinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou Subiu, subiu E Maria Santinha, virou Maria sofrerinha Com as amigas da rodinha Batendo na palma da mão E Maria Santinha, virou Maria sofrerinha E Maria Santinha, virou Maria maladinha E tá aqui no Tardizinha Descendo até o chão Terceiro tom Em nome de Fé Produções Em nome de Fé Produções Evandro Solte Puxa minha guitarrinha A guitarra mais avechada desse Brasil Jefferson Aquino Meu batera, Matheusinho Eu ativei o mal do foda Se a putaria me aguarda Se ex fosse bom, eu ainda namorava Mal de tarde, eis me ligando de madrugada Se arrependeu Que a outra deu uma sentada Que a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela vai lá dar uma sentada E ela joga, joga e joga na minha cara E eu pego outra, ela vai lá E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela vai lá dar uma sentada E ela joga, joga e joga na minha cara E que eu pego outra, ela vai lá dar uma sentada Segue lá, arroba terceiro tom Jopa! Eu ativei o mal do foda Se a putaria me aguarda Se ex fosse bom, eu ainda namorava Mal de tarde, eis me ligando de madrugada Se arrependeu, que a outra deu uma sentada Que a outra deu uma sentada E ela joga, joga e joga na minha cara E eu pego outra, ela vai lá E ela joga, joga e joga na minha cara E que eu pego outra, ela vai lá dar uma E ela joga, joga, joga na minha cara E que eu pego outra, ela vai lá dar uma sentada E ela joga, joga e joga na minha cara E que eu pego outra, ela vai lá dar uma sentada Puxa pra guitarra, Jefferson Aquino Safada! Como é que tem coragem de fala na minha cara? Só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava ligando de você em cima de mim Surtada, nada, nada, nada Ela é uma java, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Menina levada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada Como eu não resisto a tua cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava ligando de você em cima de mim Surtada, nada, 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 nada Ela é uma java, nada, nada, nada Ela é uma java, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Menina levada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada Como eu não resisto a tua cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, nada, 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 nada Ela é uma java Ela é uma java Ela é uma java Se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi que te perdeu assim de bobeira Tava um tempo de compromisso Vem curtir a vida solteira comigo Moço, eu não quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Deixar pra ele que hoje tu tá bem demais Seria duvidado que tu é capaz Então você chuta o balde, prosmete o louco Se é de alipaz, gaiola é o troco Tu vem ficar com medo só por um momento É proibido se envolver com o sentimento Então vai, desce, 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 desce Senta, 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 vai travando, vai menina Sem essa arte fica dividida Troca amor com putaria, vem curtir a vida Então vai, desce, 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 desce Senta, 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 vai travando, vai menina Sem essa arte fica dividida Troca amor com putaria, vem curtir a vida Caiola trocou Se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi que te peitasse de bobeira Que tal de um tempo de compromisso Vem que te avidado solteira comigo Se eu não quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais Seria duvidado que tu é capaz Então você chuta o balde, prosmete o louco Se é de alipaz, gaiola é o troco Tu vem ficar com medo só por um momento Proibido de se envolver com sentimento Então vai, desce, 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 desconderão Senta, 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 vai travando, vai menina Sem essa arte fica dividida Troca amor com putaria, vem curtir a vida Então vai, desce, 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 desconderão Senta, 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 vai travando, vai menina Sem essa arte fica dividida Troca amor com putaria, vem curtir a vida Música 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 Música